Este malhão não é pobre, é alimentado pelo povo português Bebe um copinho de vinho, come um chorizinho, é lindo este freguês E para comemorar o lindo malhão, hoje quer dançar A modinha portuguesa no acordeão, sou a quem a vai tocar Bate na palma da mão, é dia de festa e animação Bate na palma da mão, vem dançar comigo a modinha do malhão Bate na palma da mão, é dia de festa e animação Bate na palma da mão, vem dançar comigo a modinha do malhão Este malhão é perdido, acorda bem cedinho com o faro de mulher Ria-se e grita bem alto, pede ajuda ao santo para fazer o que ela quer E para comemorar o lindo malhão, hoje quer dançar A modinha portuguesa no acordeão, sou a quem a vai tocar Bate na palma da mão, é dia de festa e animação Bate na palma da mão, vem dançar comigo a modinha do malhão Bate na palma da mão, é dia de festa e animação Bate na palma da mão, vem dançar comigo a modinha do malhão Venha para a festa Bate na palma da mão, é dia de festa e animação Bate na palma da mão, vem dançar comigo a modinha do malhão Bate na palma da mão, é dia de festa e animação Bate na palma da mão, vem dançar comigo a modinha do malhão Bate na palma da mão É dia de festa e animação Bate na palma da mão Vem dançar comigo a modinha do banhão Ruizinho do acordeão Boa tarde Bem-vindo, bem-vindo Bem-vindos à nossa tarde E é mais uma sexta-feira Dia de baile Pois é E começamos então a nossa tarde com festa Como sempre temos quatro maravilhosos artistas Que depois vão jogar ao maior desafio da semana Que é o chegar, rir e ganhar O Ruizinho do acordeão Abriu o nosso baile com a modinha do banhão Que é o seu novo tema É verdade, o meu novo tema É um tema inspirado naquilo que são as nossas rezes portuguesas Ando a trabalhar em Portugal, no estrangeiro E de certa forma todas as pessoas que apreciam este tema Têm dado que falar E é um tema que é orilhudo, digamos assim Exatamente, nem mais Então significa que vem em um verão cheio de novidades, é isso? Vem, vem, vem A agenda já está a ficar basicamente repleta Portanto é sinal que o trabalho está bem feito Ok E que é um tema que as pessoas cada vez mais gostam daquilo que é nosso Ora, isso é que é importante, não é? É tradicionalista Isso, então e quem é que te acompanha, Rui? Olha, a bica é do meu lado esquerdo E a grande vitriz do meu lado direito Ora, um grande aplauso para as duas Vamos espreitar o Instagram Não preciso Vamos espreitar o Instagram Vamos lá, por lá, por lá Ruizinho do Acordeão Ora, ali está ele, é o Ruizinho do Acordeão Portanto vai a esta página e fica a saber tudo sobre o Ruizinho Para onde é que ele vai andar As novas músicas, concertos, apresentações, programas de televisão Enfim, é só espreitar o Instagram E conto contigo para os jogos, pode ser? Já vamos, daqui um bocadinho Vamos a isso Um aplauso para o Ruizinho do Acordeão Obrigada, Ruizinho